Pronto! Você quer gente? Tá subindo mais gente. Tá subindo mais gente. Tá subindo? Eu tô virando. Tem uma foto do Sussuma ali. O Sussuma é ele, você sabe. Eu? Você conhece ele? Sim. É o presidente. Gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu espero que vocês estejam gostando. É a segunda vez que a gente faz esse... Essa espécie de abrir o orquidário para os amigos, né? E dessa vez, pela primeira vez, convidei alguém para acrescentar algo mais. E convidei o Luberto para falar para os impedidos. que gostam de micro, e aí ele vai... Então, você trouxe muito material aqui. Tá? Então, a gente... Arrumei. A gente está improvisando aqui. Porque eu não entendi para o show essas coisas. Vai na televisão mesmo, tá? E... Não sei quanto tempo vai demorar, mas... Aproveitem. Para mim também é novidade. Eu já estou querendo faz tempo. Ele sempre se oferece para dar palestra durante a exposição. Mas na exposição, aquele pessoal que é o futebol... Futebol 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 futebol. E a gente teria que abrir uma agenda paralela. E a gente não tem gente para organizar isso. Então, deixa a prática de fazer quando tiver os colecionadores. Ótimo. Que bom. A gente não é... A gente ainda vai fazer outras, com mais associações. A gente está aproveitando que uma parte do pessoal está aqui, né? Tem pessoal de piedade, SOCAM, CPO... Onde mais? NOCBI. Ué, NOCBI está com a exposição e está aqui. E aí, 22... Fugiu. Fugiu na exposição, né? Filha trabalhamos hoje. Já trabalhamos ontem, foi voltando... Amanhã vocês vão Ildana Rosa. Bom, gente, vamos começar então. Rebecca por favor, seja bem vindo. Obrigado, Lúcia, eu agradeço pela oportunidade. Bom, gente, boa tarde, oficialmente. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Bom, meu nome é Roberto Martins, então alguns de vocês aí já me conhecem, a grande maioria. E eu agradeço a Lúcia e o Orquidário Colibria pela oportunidade de estar aqui fazendo uma palestra com vocês. E é para a gente falar um pouquinho sobre micro-orquídeas. E normalmente, com relação às micro-orquídeas, a gente tem orquídeas de vários formatos, de várias cores, que muitas vezes na questão da carteléia você se prende a alguns formatos. E já no caso das micro-orquídeas, não. A gente tem aí as octomérias, as cianteras. Então aí a gente tem as rodriguezielas, a burguesa, né? Sim. Rodrigueziela e a burguesa? É. Então, está tudo mudado. Então, naquela hora, estão inventando algumas coisas. A espetulinha, Bieling, que é da Costa Rica, né? Então ela já tem um formato bem diferente. Vocês vão ver aí que a planta ali, a ácido floral dela é pendente e a flor é grande para uma micro-orquídea, né? E também a driadela, essa é uma driadela nova, aí que o pessoal colocava como liriputiana, mas não é também, tá? Então aí a gente está esperando a classificação dela. Aqui já o dedrógono líquiforme, que é da Austrália, né? Então, sim, o que é interessante? Com micro-orquídeas a gente consegue ter uma variedade muito grande de flores, né? De formatos aí, umas de valha. Aqui estava um plerotales, que estava nas acrônias, mas não está mais agora, está botou a plerotales. Aqui uma papistiela, né? Então a gente acaba tendo muitas plantas aí de várias regiões, né? Mas a gente cultiva a planta de vários gêneros, de várias espécies, de vários estados, de vários países, de vários micro-ambientes, né? E como ter sucesso com tudo isso? De que forma que a gente pode ter sucesso, principalmente na questão do cultivo de micro-orquídeas? Porque normalmente quando a gente cultiva capreias, leves ou algumas orquídeas maiores, Existe um certo padrão, né? De cultivo. Você precisa manter aquele padrão de cultivo e é onde você consegue ter um sucesso. E com as micro-orquídeas? Como que a gente faz isso? Qual que é o grande segredo que a gente tem com micro-orquídeas? Alguém arriscaria? Dizer algo? Marcão? O que você acha que é um grande segredo? O ambiente. O ambiente. O seu emagre. Microclima. Microclima. Mas tem um outro segredo. Unidade. Tem mais um. Substato. Outro. E agora. Luminosidade. Ler. Que é um hábito que a gente, como brasileiros, e eu me imprimo nisso, a gente não tem. De ler. Não tá no YouTube. Hã? Não tá no YouTube. Não tá no YouTube. Não tá no YouTube. A gente vê. A gente acaba ficando preguiçoso. Tem professor. Tem professor pra explicar. Tá vendo? Tem professor pra explicar. Mas ele não explica tudo. Não precisa ler. E esse é o grande segredo comigo, micro-orquídeas. A gente precisa ler. Principalmente no que se diz respeito. A planta. O ambiente. Da onde que essa planta veio. Como que é o ambiente que ela vive na natureza. Aqueles textos, normalmente, que a gente fala assim, puxa, é um texto chato. Não tem foto de planta aqui, né? Só tem texto, né? É justamente aquilo que traz o segredo pra gente poder fazer um cultivo adequado das micro-orquídeas. É justamente ali, né? A altitude, a umidade, o tipo de mato, o tipo de floresta. Porque muitas vezes a gente pega uma planta. Ah, poxa, essa planta é do cerrado. Aí você pega ela e vai cultivar em casa. Como que é o cerrado? Seco, sol. Só que você não lê o ambiente ou o micro-ambiente onde que ela vive. Às vezes ela é do cerrado, mas ela vive no riacho ou no regato ou no iceberg, né? Que é uma região muito úmida, com bastante umidade. E um clima com a temperatura, às vezes, de 10 graus de diferença do que é no cerrado. Não é iceberg, não é um iceberg. Não é iceberg, não é um iceberg. Vamos lá, então. Obrigado pela correção. Um iceberg. Um iceberg. Então, isso, aliás, é daquele ambiente, existe um micro-clima totalmente diferenciado. E é essa leitura que vai trazer essa informação para a gente. Por isso que é importante. E o grande segredo está aqui. Não adianta a gente começar a cultivar plantas sem a gente parar um pouquinho para a gente ler. Pegar um pouco de informação do que é o ambiente, onde que ela está, como que ela é cultivada, para que a gente possa ter sucesso no cultivo. Porque é uma coisa que a gente manter planta, outra coisa que a gente cultivar planta. Existe uma diferença muito grande mesmo. E o Roberto, é uma dúvida. Definir o que é micro-orquídea. O que define que é uma micro-orquídea. O tamanho da flor, porque a área de ocorrência não é. O tamanho das folhas não são. É o tamanho da flor. Vamos lá. Então, micro-orquídea, orquídea pequena, orquídea média, orquídea grande, orquídea terrestre. Como definir? O que é isso? Na verdade, eu vou passar um pouco de algumas informações que são algumas pessoas que cultivam e gostam de micro-orquídeas também. Não existe na sistemática, quando você separa plantas pelo tamanho, está criando um sistema de classificação artificial. Os sistemas naturais são baseados em pareteço e ancestralidade. É o Vinícius Teretel que fala isso. Está lá embaixo. Achava melhor as exposições tratarem por nome dos grupos. Assim seriam as plenotaridinhas, maxilárias. Então, em vez de a gente separar por tamanho, separar por gênero ou por grupos. É o Eric Schmidt, criado da Universidade Paraná de Curitiba. Micro-orquídeas são, para mim, todas aquelas que são muito pequenas. Em relação ao que, no tempo, aprendemos a reconhecer como uma orquídea. E essas serão sempre as mais... Sempre normais, sendo pequenas. Médias ou grandes. Não existe um tamanho padrão para definir uma micro-orquídea. Existe, sim, uma compreensão na comparação deste em relação a outras plantas, que reconhecemos como orquídeas e tem tamanhos muito maiores. Uma sofronis toxínia, para mim, é uma orquídea pequena, não é uma micro. Eu considero sempre a planta toda tem que ser muito pequena. Quem diz isso é o Francisco José de Jesus, também é um conhecedor de muito de micro-orquídeas. Em conceito de micro-orquídea, é muito subjetivo. Eu ainda sigo o que a maioria dos americanos seguem. É o Eric Bonk. Também é responsável pela descrição de algumas plantas e é um amigo da gente. Então, o que é a questão de micro-orquídea, orquídea pequena e orquídea média? A gente tem vários gêneros. Leotários, rugofiro, maxilar, epidêndro, dendróbio, catléia, ossídio. Não que eu de vocês... O que são micro-orquídeas nisso aí? O que vocês acham que são micro-orquídeas? Que gênero? Tem micro-orquídeas em todos esses gêneros. E a Rita? Tem a micro-dendróbio. Tem micro-dendróbio, tem micro em plantar, tem micro em catléia, tem micro em lélia. Então, todos os gêneros são micros. Eu tenho grandes orquídeas, médias e pequenas. E aí, como que a gente separa isso? Como que a gente classifica? Qual que é o padrão? Que aí chegaria isso que você falou, Lúcia. Então, qual o padrão de tamanho que devemos seguir? Quais são as referências que temos? Então, o que vale a gente dizer? A referência nossa é sempre a catléia. Então, a gente tem como referência a catléia. Então, a catléia seria a planta grande. É o nosso padrão. E as micro? Como que a gente classifica? Então, a gente deve considerar sempre o conjunto. Não só a planta. Então, no caso, micro-orquídea, a flor, ela tem que ter até 1 cm. Então, a flor tem que ter até 1 cm. E a planta, aproximadamente 5 cm. Então, esse é o conceito que a gente tem do nosso rodo, como sendo micro-orquídea. Roberto, mas tem planta de quase 1 m de altura e que a flor é 1 cm. Então, por isso que é um grande problema. Por isso que a gente classifica e a gente leva em consideração, não só a planta, mas a flor e a planta, e vice-versa também é o contágio. Não só a flor, mas também a planta. Então, esse conjunto todo a gente tem que classificar ele, para a gente poder ter um padrão. Porque se a gente começa a classificar só pelo tamanho da flor, fica muito difícil da gente separar o que é uma micro, uma pequena ou uma grande orquídea. E o meu, o primeiro otário escolhoso, a planta em abstrato fica mais ou menos desse tamanho. Sim. Mais do metro e alto ouro. E a flor não chega a nenhum sentido. Aí, como que a gente classifica isso? É uma orquídea, a gente classifica como sendo uma orquídea média ou uma orquídea grande. Uma mini. Mini não. Mini é quando a gente entra em mini, no conceito de mini. Mini, normalmente, são coisas feitas pelo homem, onde teve a manipulação do homem. Então, aí a gente vai classificar ela como média ou grande. Por quê? A planta é grande, então não vê como a gente classifica ela como micro. Para ser micro, precisa ser a planta e a flor. Não só a planta e não só a flor. Sem perguntar. Por exemplo, uma sulfonite, tá? Está considerada como micro, com a plantinha pequenininha, com a florzinha pequenininha. A micro? Mas só o que aconteceu lá na sulfonite, que começou a dar uma sulfonite de 10, mas é enorme, com a florzinha, com esse tomão em pézinho. É, a sulfonite, ela entra numa orquídea pequena. Ela não é uma micro orquídea. Mas tem aquela pigmeia. Ela é uma outra sulfonite. Porque você tem a sulfonite, você tem a sulfonite alagoense, que é a menor, que a flor dela tem menos de um centímetro. Sim, a pigmeia é menor ainda. Aí você tem a sulfonite pigmeia, que isso é uma espécie. Ela não é uma vaguetátis, é uma espécie. E você tem a sulfonite coxínea, que aí é outra espécie. Então, a pigmeia, ela não é uma variação. Ela é uma espécie. Então, ela é classificada também, se você pegar ela, a flor dela dá um pouquinho mais de um centímetro. Então, ela entra também como pequena. Da sulfonite, a que é considerada como micro, que a gente pode considerar... Não. É a larguense. A serma aí da flor dela é mais de um centímetro. Então, aí na sulfonite, ela entraria como uma flor pequena. E aí a gente já diz, uma orquídea pequena, que é a flor até cinco centímetros, e a planta tem no máximo vinte centímetros. E nunca a gente deve esquecer que isso é um conceito que a gente tem no hobby. Não é um conceito válido pela botânica. Então, a gente, como cultivador, a gente tem isso como uma classificação. Mesma coisa que eu falei lá em Júlio. Sim. Não existe nenhuma classificação natural. Tudo é artificial. Ou seja, tudo é criado pelo homem. Então, é conceito artificial. Mesmo esse conceito de gêneros que existem, de famílias de escambal, é tudo artificial. É criado pelo homem para ele poder entender alguma coisa. Então, cara, está dentro da regra normal. Dentro da regra. Dentro da regra. Então, sabe, nada é natural. E isso é uma forma que a gente tem, que até entrando, aprofundando um pouco mais no assunto do compasso, é uma forma da gente poder entender melhor. A questão das lélias, que a gente fala tanto das lélias, rouquemanceguelas. E a gente poder identificar, fica muito mais fácil da gente identificar. Principalmente quem está no hobby, quem cultiva plantas, aí, quando a gente fala, hoje, uma rouquemanceguela, pega duas plantas, usar o que o tambácio fala muito. Eu tenho duas plantas na minha mão. Eu tenho aqui uma catleia e eu tenho uma rouquemanceguela. Uma catleia, catleia normal, vamos se dizer assim, né, hoje, né, uma catleia, uma labiaca. Então, quando eu falo na sua mão, olha, eu tenho uma catleia labiaca, o que é uma catleia? Na tua mente já vem a ideia do que é uma catleia. A gente mostra, você já sabe o que é uma catleia. Uma rouquemanceguela. Você já tem na tua ideia o que é uma rouquemanceguela. Então, é para ajudar essa identificação. Agora, quando eu coloco tudo no mesmo balaio, falo que tudo é catleia, eu falo na minha mão, tem uma catleia, como é que você identifica isso? Não tem como. Então, é justamente essa separação hoje que a gente tanto briga, né, ou tanto fala aí dentro do hobby, para que a gente possa entender melhor o que é a planta. Essa classificação artificial é para a gente poder entender melhor quais são esses gêneros, quais são essas subclaminhas, que fica muito mais fácil a gente entender as plantas. Por isso, dessa classificação que a gente usa no hobby, de microarquídea, orquídea pequena, para que a gente possa, quando a gente fala microarquídea, bom, já tem um padrão de tamanho na mente. Quando eu falo pequeno arquídeo, já tem um tamanho de padrão na minha mente. Roberto, na exposição, para ser premiado uma planta, não seria mais fácil separar por trigo e subtrigo? Sim. Porque é micro e grande. Isso daí, normalmente... Não, é que ele está falando do conceito de julgamento. De julgamento. Existem muitos conceitos de julgamento. Então, eu ainda acho que o conceito que a gente usa, tanto no CPO, quanto na OSP, quanto em alguns outros lugares, é o conceito mais natural possível. Ou seja, você vai por grupo de gênero e vai classificando. Então, você tem quatro prêmios principais. Orquídea brasileira, orquídea estrangeira e estrangeira. Aqui, no caso da OSP, a gente divide em duas, que são as americanas e as de fora das Américas. Por que isso? Porque as Américas, só as Américas, tem mais orquídea nas Américas do que no resto do mundo todo junto. Então, por isso que a gente divide desse jeito. Então, é um conceito muito mais legal. Então, sabe, você não pode misturar muito bem as coisas. Se você pegar esse sistema da causa, é o sistema mais ridículo que eu já vi na minha vida. Que é a pontuação, né? A classificação dos orquídeos. Os caras misturam tudo, águias com bugalho e coisa e tal. Então, o que a gente faz assim? A OSP tem aqui um conceito de que a gente dividiu por gêneros, né? Então, tem os gêneros brasileiros, gêneros estrangeiros, gêneros... Então, dentro dos gêneros brasileiros, aquelas plantas todas que são brasileiras, entre todas essas, a melhor vai ser uma brasileira. Não importa se ela for migo, se ela for média, se ela for grande, coisa mais. E o pitério para ajudar um amigo em comparar... Não, você não vai comparar ela com uma catilete, vai comparar ela com o grupo dela. Aí, de repente, dentro do grupo dela, se ela for exuberante, ela pode muito bem ganhar do grupo de labiata ou qualquer coisa. Porque dentro do grupo delas, ela é muito menor do que aquela labiata, perto das labiatas. Então, já cresceu com a Sopronites da Elsa aqui. É, a Elsa, o quanto a gente vai ver nesse processo? Então, passa. Então, Sandra, eu fui achando o julgamento da exposição de Uemira agora, que está dentro dessa semana. Lá, está dividido micro-orquídeas e botânicas. Fora isso, com curatas... Você faz algumaquídea que não seja botânica? Então, mas... Se não é a coisa mais ventíplica do que eu... Não, nós contestamos. Tem mais lugar pra cá. Então, filmar. Tem mais lugar aqui, gente. Pode vir aqui. Esse aqui é o Vinícius, viu? O Vinícius que... Esse é o Vinícius. Se não você é aqui, falando que... Nós contestamos lá, porque o que que acontecia? Na categoria micro, todas as orquídeas que eles separam com grupos lá, com gêneros. E separam micro-os. Na parte de micro-os que a gente jogou, tinha Phalaenopsis parixi, Phalaenopsis cornucervi, Phalaenopsis mani, que tinha a categoria própria, em outra ala... De Phalaenopsis. É, mas essas Phalaenopsis, que são de flores menores, estavam nas minhas. Não, está bem incoerente isso para mim. Então, o menor nome mesmo é você ter que ir por gêneros, né? Porque aí você põe elas competindo com elas mesmas. E aí depois você escolhe, né? É, esse é uma coisa que a gente vai discutir durante muito tempo aqui. A gente não vai chegar num consenso. Porque hoje já existem muitas associações que trabalham de fora. Cada uma tem a sua forma de julgar ou a sua forma aí de ter essa regra. O que que eu acho que sempre a gente tem que pensar, né? Que o cultivo de micro-orquídeas, ou como a gente leva para julgamento, ela deve ser considerada uma orquídea. E ponto. E esse é o grande trabalho que eu tento fazer aqui com vocês e conversando com vocês. A orquídea, ela não é uma categoria... A micro-orquídea, ela não é uma categoria especial. Ela é uma orquídea como qualquer outra. Ela precisa ser enxergada. E o grande problema que se tem hoje nas exposições é o seguinte. Eu coloco um pleurotales. Vamos pegar ali... Uma centera papstiela agora, a Viniforce. Uma torceira da Viniforce. Ou um Tissanablasso organense. Ou, que nem vocês viram de manhã, alguém viu aí, olhou com macroclínio. Estava com macroclínio. Desse tamanho. Aí se coloca isso do lado de uma nobilia, de uma cateleia nobilia, de uma valqueriana. Quem vai enxergar essa micro-orquídea? Ninguém enxerga. Então, qual que é o meu pedido aí para vocês, são de associações? Sempre expõem as micro-orquídeas em um local inseparado. Para que ela possa ser vista. Ser enxergada. E a partir daí, ela vai entrar no julgamento como qualquer outra planta. Que nem a gente estava em Juí. E a gente conversando sobre micro-orquídeas. Lá teve um oríceles que foi premiado. Ele foi premiado. Mas o que? A gente vê, é uma planta de um motivo diferenciado. Mas se ela estivesse no meio das outras plantas, todas juntas, dificilmente alguém enxergaria aquela planta. Mas ela estava no local de sempre separado. E é esse que hoje a gente precisa ver. Colocar ela no local. Não é um pedido que a micro-orquídea tenha que ter um lugar inseparado, um julgamento separado. Não. Ela deve ser julgada da mesma forma. Mas ela primeiro precisa ser vista dentro da exposição. E é essa coisa que a gente hoje tenta fazer e mostrar aí dentro de cada exposição. Ok? Agora, a questão do julgamento aí é cada um. Fazer um julgamento. Julgamento é complicado. Se você pegar lá, se não for uma Barbosa Landoide, um topo desse tamanho, se colocar uma malaxe, alguma coisinha desse tamanho no pódio, o público vai falar, o que é isso? Porque assim, existe a questão do... Eu sempre falo, né? É muita questão comercial. Infelizmente, isso ainda é muito evidente, né? E o conceito que a gente tem, que veio do passado. O que é uma orquídea, né? Todo mundo enxerga hoje uma orquídea. Você fala, a orquídea é uma catleia. E eu acho que o nosso trabalho, né? Pelo menos eu, que eu me propus a fazer, a mostrar que uma Pagstiela ou uma Tissanoglossia organista é uma orquídea também da mesma forma. E o cultivo dela, muitas vezes, é muito mais delicado e muito mais difícil do que qualquer outra catleia. Então, ela também merece ter o espaço dela e ser vista dentro de uma exposição ou dentro de algum trabalho que seja feito aí com relação às orquídeas. Ok, gente? Bom, dando continuidade. Microorquídea. Então, são algumas orquídeas pequenas, né? Que a gente vai mostrar aqui. Vocês vejam, o tamanho da flor, ela não ultrapassa um centímetro. E aqui a gente tem a planta. A planta também não ultrapassa os cinco centímetros. E aqui eu tenho ali, na primeira, uma Pagstiela Nenkei, uma Natalis driadon e uma Pagstiela trífida. Então, isso daqui é o que a gente tem como conceito de ser uma microorquídea. A flor, menos de um centímetro, até um centímetro e a planta até cinco centímetros. Ok? Então, isso é uma microorquídea. E no caso das pequenas orquídeas? Aí você já tem flores até cinco centímetros. Então, a gente tem aqui a moncídia, a polistáquia. Aqui a gente tem o mioxantus, né? Pugtatus. Então, aqui. A planta até 20 centímetros. Planta até 20 centímetros e planta até 20 centímetros. Ali eu tenho... É uma gomesa, né? Gomesa, neumiflora. Polistáquia bucânica e o mioxantus, pugtatus. Então, são flores até cinco centímetros e a planta até 20 centímetros. Ok? Aí entra aquilo que o Sandro estava comentando alguns minutos atrás. Ah, eu tenho plantas que são enormes com flores pequenas. Então, a gente tem uma planta aqui que é uma ciantera pectinata. Então, a flor da ciantera pectinata é pequena. Porque não é esse conjunto todo que é a flor, tá, gente? A flor é isso daqui. Então, isso daqui é a flor única. Aqui eu tenho um conjunto. Então, a flor é isso daqui. Ela tem aproximadamente um centímetro. Mas, em contrapartida, a planta, ela tem aproximadamente uns 30 centímetros. Não tem como a gente colocar isso como sendo uma micro-orquídea, né? Então, ela entra dentro das orquídeas médias. E as terrestres, aí, o conceito já fica muito mais fácil, né? Não são só... A gente fala terrestres, né? Mas, pela uma questão que ela vegeta no solo. Mas, nem sempre é na terra, né? Normalmente, é o foliço, são folhas, né? Ali que estão degradadas, ali no ambiente da mata, no ambiente da floresta. E é onde que elas vegetam, né? Então, aqui a gente tem um cicloporvo e aqui uma esquidogina. Deu pra gente ter uma ideia melhor do que que é uma micro, do que que é uma pequena, do que que é uma orquídea média ou uma orquídea terrestre, ok? Então, a gente já hoje, agora chegou num conceito aí do que que sejam essas plantas. E agora, como a gente vai manter essas pequenas joias dentro do orquidário nosso? Primeiro, a leitura. Em segundo lugar, a gente tem que conhecer a região da onde vêm essas plantas, né? Se ela vem de uma região de mata, de altitude, se ela vem de uma região aí de litoral, de conto que ela vem de uma região de cerrado, ou uma floresta nebular, ou que seja uma mata atlântica, ou que seja aí do estatuto. Então, você primeiro precisa conhecer pra onde que vem essa planta, qual a procedência, qual a região que ela vem. Porque aí você vai entender melhor qual que é o ambiente que ela hoje vegeta, né? Uma outra coisa, como que ela é? Se ela é epífita, se ela é terrestre, né? Ou se ela é rupícola. Então, esse conceito eu também preciso saber. Eu já tenho bastantes informações. Eu já tenho a informação de onde que a planta vem, como que ela germina na natureza, como que ela vegeta na natureza, e aqui, qual que é o meio de cultivo, ou o habitat onde que ela vive. Tá? E agora, né, o que que a gente vai criar essas condições pra microarquídeas? Como que a gente vai cultivar elas, né? Normalmente se tem essa ideia. Elas são plantas de difícil cultivo. Será mesmo que elas são de difícil cultivo? Como é que ela pode dizer que ela é difícil de manipulação? Será? Será? Mas que sim, é uma mão bruta? E o ambiente? Será que a gente leva em consideração o ambiente, quando a gente vai cultivar microarquídeas? Esse é um grande problema, né? Porque normalmente a gente, dentro do orquidário nosso, a gente prepara o orquidário pra receber que tipo de planta? Catlebre. Falenópolis. Falenópolis. E aí a gente prepara esse ambiente pra dendróbrio, pra bubofilo, pra todas essas plantas. E ninguém lembra da dupla notárias. Mas só é uma disco lá assim. É. Porque o pessoal fala, as minhas é no meio das catleias. No meio das catleias. Então, qual que é o grande segredo disso tudo? O ambiente. As microarquídeas, ela tem uma questão que é um pouco diferente das orquídeas maiores. Ela é muito dependente do ambiente, né? Então, normalmente você pega uma catleia, ela tem reserva ali de alimento, de água, né? Tem bumbos. Tem bumbos, né? Tem açaízes mais grossas, tudo. Então, o que que acontece? Ela consegue manter ali a sobrevida dela. Por mais que você... Eu brinco muito. As orquídeas, elas não morrem. Elas são teimosas. A gente que mata ela. Ela não morre. A gente que mata. Elas são teimosas, né? E a microarquídea, por uma série de fatores, ela é muito mais dependente do ambiente onde que ela vive. Então, infelizmente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aonde vocês cultivam capuléias ou onde que eu tive essas orquídeas maiores, infelizmente, vocês vão ter que fazer uma opção. Ou cultiva micro ou cultiva orquídea grande. Sim. Ou dentro do teu orquidário, você separe uma parte onde você vai cultivar as tuas microarquídeas e uma parte onde você vai cultivar as orquídeas grandes. Se você cultivar as tuas juntas, algumas espécies vão até sobreviver. Mas nem todas. Ou você vai perder as suas capuléias, os seus tubofídeos por excesso de umidade, ou você vai matar as suas plantares, ou as suas viatelas, ou as levadas, por falta de umidade. Então, infelizmente, ou infelizmente, vocês têm que ter que fazer uma primeira... Se você cultivar as suas plantas, ou você vai mudar as suas plantas, ou você vai mudar as suas plantas.